Salve galera, quem tá falando aqui é o Android Beats Espero que vocês gostem desse vídeo, é um vídeo de transporte de animais galera Você transporta elefante, cavalo, até dinossauro galera nesse jogo Então, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal, é grátis, não paga nada galera Acompanhe meus vídeos aí, deixe seu like pra fortalecer, apenas 10 likes Já está muito bom e vai me agradar muito galera Espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem com a gameplay, valeu! Tchau 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 Tchau